Música Serenice Belato, aqui no programa Terceira Visão, toda a felicidade. Felicíssima, porque assim que eu cheguei hoje na televisão, para fazer o Terceira Visão, nós temos aqui nos bastidores, um dos nossos câmeras, que é o Marco Magrini, que já chegou me perguntando. Música Como que é a magia do pensamento? E eu lhe disse, a magia do pensamento está escrita exatamente naquilo que você tem de mais sagrado e profundo, o seu olhar. E esse seu olhar é que traduz tudo. Porque a magia da pessoa está exatamente na observação, na forma com que você olha, interpreta e no momento que você sente. Você traz no seu pensamento e carrega no seu eu, o seu olhar, que todos sabem que o olhar diz exatamente tudo aquilo que você pensa. Porém, porém, o que adianta todo mundo estar pensando, interpretando, olhando, se as pessoas não sabem ler? Houve uma época aqui na televisão, em que nós tínhamos dois câmeras, um olhava para o outro. Todo mundo sentia que tinha alguma coisa no ar. E um deles dizia assim, aqui não tem nada, aqui não rola nada. E quando um fala, não rola nada, aqui fala que não rola nada, as pessoas perceberam que realmente não tinha nada. Não rolava nada. E os dois ficaram tanto tempo sendo quase que mutilados em suas emoções, porque eles nada mais eram do que irmãos. Irmãos de pensamentos. Irmãos com o compromisso de levar adiante o comprometimento de uma amizade. Mas as pessoas, coitado daquele funcionário, coitado daquela funcionária, que todos os dias eram incompreendidos. Por quê? Se eles revelassem aquele comprometimento, o que ocorreria com esses seres em que todos queriam exatamente que eles colocassem ali a sua memória, a sua vida. E colocassem a vida em primeiro lugar de cada um deles, na exposição de quem não compreende o que é amizade, o que é afetividade. Então, eu falo aqui hoje nesse programa. A magia do pensamento é a revelação do estado de alma de cada um. E é sobre isso que eu vou começar a falar exatamente agora. Vamos lá. Eu dei um exemplo aí desse funcionário e da sua colega de trabalho. Mas quero ir além disso. Quando você pensa e emite raiva, o seu olhar diz a raiva. Ele também está passando imediatamente aquela frequência de raiva pelo olhar. Quando você ama, o seu olhar emana esse amor. Quando você mente, é fácil de você captar quando aquele ser está mentindo. Através dos seus gestos, porque todos sabem que o corpo fala. Mas há preciso e há necessidade de que cada um saiba que aquilo que ele está refletindo está no seu campo de memória. Quando você está com o seu computador, você deleta, você envia, você responde, você apaga. Você faz o que você quiser no seu computador. E no campo da memória, isso acontece todos os dias. Essa memória está aqui, cada um de nós. E através daquilo que eu estou nesse instante, passando a você, o meu olhar está configurado às minhas emoções. Então, eu vou lhe perguntar, nesse momento, para onde está indo o seu pensamento? Em quem você pensa agora? O que essa pessoa significa para você? Que lugar é esse que você se dirige? Seja lá, onde você for com o seu pensamento, nós vamos trazer aqui para esse programa e traduzir o seu pensamento. Portanto, daqui a pouco, após o nosso intervalo, vamos estar atentos a isso. Até daqui a pouco.